Música Só na grife tô tipo pãe, mostro os seis caminhos que ela vem No país a chuva chove de encamem, no queninho eu sou o chefe da minha gang Só na grife tô tipo pãe, mostro os seis caminhos que ela vem No país a chuva chove de encamem, no queninho eu sou o chefe da minha gang Olha no meu olho camarada, eu tô vendo tudo roxo só repara Taca no jirata e sei que te devasta, não me ganha nem virado no jirai Com esse cabelo em laranja eu faço estrada, onde eu passo manto negro é respeitado Se mexer seu CPF é desligado, tô matando sorrateiro num estado